Olá, boa tarde! Está no ar o NIT Notícias. A Jornada Pedagógica 2024.1 possibilitou novas aprendizagens para os professores envolvidos na modelagem inova. Confira o primeiro dia de reunião em mais uma reportagem. Professores e coordenadores dos cursos envolvidos na metodologia inova de ensino se reuniram durante a Jornada Pedagógica 2024.1 para alinhamentos sobre as diretrizes de modelagem e discussões sobre as trilhas de formação. Um ano de sucesso que a gente pôde vivenciar na aplicação de projetos diferenciados, na devolutiva que nós tivemos das empresas que receberam os nossos estudantes, que abriram as portas para que esses projetos fossem integralizados dentro dos seus espaços profissionais. Um ano de sucesso, ouvindo dos alunos, tendo o feedback dos alunos, que é o protagonista de tudo isso, é o elo mais importante de tudo que a gente faz. Então, perceber essa evolução, esse crescimento em alunos tão jovens e um projeto que ainda é muito novo, que está ainda em evolução e que tem muito ainda a apresentar à sociedade. Reunir toda a equipe garante um trabalho unísono em novas perspectivas trazidas no desenho curricular de cada curso. A gente está recebendo os cursos que já completaram um ano dentro da modelagem do projeto inova e os cursos que iniciam agora em 2024. Então, estão todos juntos, reunidos, inclusive para que possam fazer um planejamento colaborativo. Aqueles professores mais experientes, já vivenciando um ano de aplicação da metodologia, contribuindo com aqueles que iniciam agora esse novo formato, essa nova proposta nos cursos de nutrição, estética e fisioterapia. Professores presentes fizeram um balanço do primeiro ano do curso na modelagem inova. O curso de educação física, ele tem uma especificidade muito grande que está muito mais relacionada ao inova, digo assim, por quê? Porque o curso, ele exige essa prática, desde o primeiro período, exige muito essa relação com o ambiente de trabalho. O curso de psicologia, dentro do projeto inova, no último ano, alcançou excelentes resultados. E, dentre os principais resultados, eu posso destacar um perfil de aluno muito mais protagonista, ativo no processo de aprendizagem, e um contato mais próximo com o mercado. Um aluno que é ingressante no curso, era iniciante, né? Agora eles já estão, assim, veteraníssimos, né? Mas alunos que já se sentiam mais preparados, mais seguros, com maiores habilidades em relação à oratória, em relação a habilidades mesmo de comunicação, de relacionamento interpessoal, que eles foram desenvolvendo, a partir desse favorecimento que o próprio modelo de aprendizagem do inova proporcionou para o aluno. Além dos professores dos cursos já presentes no inova, docentes de fisioterapia, estética e cosmética e nutrição começaram sua jornada dentro da modelagem de ensino. As expectativas são as melhores possíveis, né? O curso de estética é um curso tecnológico, é um curso muito prático, e que o perfil das alunas, dos alunos que vêm fazer o curso, é um perfil bem prático, né? E de empreendedorismo, de uma alta empregabilidade, então tem tudo a ver com inova. Nós do curso de fisioterapia estamos muito ansiosos, né? Muito felizes, porque nosso curso é um curso muito prático. E nessa metodologia, a gente tem a prática desde o início, então para os nossos alunos vai ser muito importante, vai ser muito bom, então estamos muito felizes. Esse também foi o momento de traçar novos desafios e perspectivas dentro do semestre iniciado. Se a gente já viu muita coisa boa no primeiro ano de inova, no segundo a gente vai ver coisas e a gente vai ter resultados ainda melhores, porque eles estarão ainda mais preparados. Então a gente já se impressionou bastante com o que eles conseguiram alcançar no ano passado. Para 2024, a gente só espera realmente vê-los aí brilhando e alcançando novos degraus, subindo novos degraus na profissão. O NITO Notícias fica por aqui. A você uma excelente tarde e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.